Hoje eu vou falar sobre três mitos sobre Home Studio que deve estar na sua cabeça ou que você deve ter visto por aí. Fica comigo que está começando mais um Gravando Minha Música. E aí moçada, tudo bem? Sou Marcelo Santos, sou produtor audiovisual. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações de quando tiver um conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre três mitos que a galera costuma falar sobre Home Studio ou que até deve estar aí na sua cabeça. Então vamos comentar um pouquinho sobre eles. O mito número um é sobre você não conseguir uma mixagem profissional dentro do software ali dentro do seu Home Studio. Isso é um mito, né? Hoje em dia o pessoal está cada vez indo mais para o Inbox, o chamado Inbox, ou seja, mixando dentro ali do computador, dentro do software. Não mais utilizando as mesas caríssimas de som, os mixers caríssimos ou aqueles hacks cheios de efeitos. Então hoje em dia o pessoal está indo cada vez mais para ali para o Inbox, né? Trabalhando ali dentro do software mesmo, fazendo as mixagens totalmente profissionais ali dentro. Então isso é um mito que a gente ouve bastante, que você precisa ter um estúdio grande, ter uma mesa gigantesca, né? Uma neve não sei das quantas. É legal ter equipamento? É. O equipamento é legal porque ele tem aquela coloração, aquele tipo de som que alguns engenheiros, alguns produtores conhecem e gostam naquele som. Então até um hábito, né, que a pessoa tem ali é uma forma de trabalhar naquele tipo de equipamento, com aquele tipo de coloração de som. Mas hoje em dia um sistema de Home Studio ele é muito mais prático. Você não precisa gastar muito, você não precisa ter um local gigante para ter isso, para montar, até mesmo para manutenção. Então está cada vez mais se tornando normal a mixagem em box e você consegue fazer coisas bem profissionais sim. O mito número dois é sobre dolls, que uma doll soa melhor que a outra. Para quem não sabe, doll é aquele programa que serve para você gravar no seu Home Studio e fazer as mixagens, né? Você grava em vários canais e ali tem, você pode colocar os seus plugins na voz, no violão. Então esse programa ele se chama doll. E tem muita gente falando que uma doll X é melhor que doll Y, que soa melhor por causa disso, por causa daquilo outro. E isso não é verdade. As dolls elas soam da mesma forma. O que difere mesmo é o processo de trabalho. Então se você está acostumado com logic, trabalha no logic. Se você está acostumado com sonar, vai no sonar. Se você trabalha no Pro Tools, vai no Pro Tools. A melhor doll, onde você consegue o melhor resultado, onde você acha as coisas, onde o seu processo de trabalho é mais rápido. O mito número três é sobre interface. Muita gente diz que você precisa ter uma interface com um pré-amplificador milionário aí. Isso não é verdade. Hoje é para você conseguir fazer um trabalho profissional. Você consegue fazer ali numa interface de 200, 300 reais. Tenho certeza que antigamente o pessoal ia dar um rim para ter uma interface que a gente consegue ter hoje em casa. Com esse nível de qualidade sonoro que a gente tem em casa. Então é mito essa coisa de que você tem que ter um pré-amplificador, valvulado, não sei das quantas, para você ter uma qualidade profissional de captação de áudio. Não fique parado aí, não fique pensando que você não consegue fazer um trabalho profissional, porque você não tem um pré-amplificador muito caro, ou uma interface milionária com uma transparência XYZ. Não. Utilize a sua interface, que ela é muito boa, e você consegue fazer sim uma gravação profissional na sua casa, no seu home studio. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do nosso vídeo, dá aquele like aí para a gente. Isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. E aí ajuda também a nossa comunidade de músicos independentes. Para quem está começando aí o home studio, fica a dica do nosso ebook, que nós fizemos. É totalmente free. O link está aqui na descrição aqui embaixo. Vai lá, baixa. Tem algumas dicas de alguns equipamentos que eu utilizei quando eu comecei e utilizo até hoje. Veja aí se as informações te ajudam a montar o seu home studio. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa a sua mensagem aí para a gente. É sempre legal saber aí o que vocês estão achando nos nossos vídeos. Então beleza, valeu. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.